Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, vou tá trazendo aqui mais um episódio da série PD Tô nem ligando, tá... ó, Raul tá 1 de 1, maluco, esse bagulho ia ficar grande Mas não tô nem ligando, é o que eu tô dizendo, tô nem ligando, vou trazer essa bagaça e pronto Mano, vou trazer aqui no mapa Olho de Águia, esse mapa eu jogo muito pouco mesmo Sem brincadeira, eu jogo muito pouco mesmo, eu até... Mano, vocês vão ver a roubada aqui com relação a mapa, eu vou ficar... minha movimentação vai ser zero Calma aí, vamos devagarzinho aqui, devagarzinho nada, eu vou avançar aqui, tchau E mano, tô de M4A1 VIP, porque véi, dá uma variada né, dá uma variada é bom Eu... ultimamente eu tava trazendo só de AK, AW, mano... tá ligado? Vou variar um pouquinho Falar aqui que os caras tão já chorando no chato, mano, tá... camulesta Deixa eu ficar aqui, mano, ficar aqui ó Toma, já levei um aqui Mano, mentira, sim, mano... Mentira, mano... papo não, mano... Papo, meu, freg, o que é que é isso? Sim, pegamos aqui, vê se tem aqui e não, e boa, moleque, já foi uma EVP aí nessa baga... É isso aí, mano... Vamos lá, 4 barra 0, tamo chegando aí perto do Ace Like todos os seus vídeos, tamo junto, lecão Aonde só vai pro... SZ Matim, mano... Vou fazer uma granadinha aqui, ó... Eita, mano, deu merda, deu merda... Pega a granada, pega a granada... Pega a dele, granada... Pegamos ali já... Meu Deus, onde é que tem nego, mano? Tem nego por aqui... Ô, gente... Ah, 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 bonitão... Tu pensa que vai se esconder mesmo, é? Ixi, mano... Agora o negócio tá... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Cadê, mano? Não sei se estão base... Eu sabia que eu vi nego morrendo por aqui, mano... Eu sabia, meu irmão, eu sabia... Roger, dá... Ok, leio... Ok, mano... Tô ligado que a bomba tá aí, relaxe... Boa, lecão... MVP de novo, mano... Tá bom, tá bom... 7 barra 0... Os caras tão miando, mano... É verdade, ó... Os caras... Ah, mano... Vamos fazer um... O rust doido aqui, mano... Vamos fazer, bora... Bora... Não, 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 não... Matando... Eu vou fermer esse rust não, mano... Rapaziada, eu vou cortar aí, mano... Quando eu... Eu voltar no próximo round... Eu volto, beleza? Boa, mano... O leca ali jogou muito... Ganhamos round... Partiu... Vamos lá... Rapaziada... Se tiver fazendo um... Um barulho de chuva, mano... É que tá chovendo aqui... Então desculpa aí, mano... Eu não posso fazer nada... Vamos lá... Pera aí, pera aí, pera aí... Pera aí... Calma, calma... Calma... Avança ali... Avança ali pra tomar na missa do queixo... Vai... Vai... Tô agora... Tô agora... Vai na frente, mano... Se tu morrer... Tu morreu... Ah, ah... Tu acha que vai escapar, ele aqui... Ai, meu Deus... Tem nego torre... Ai, meu Deus... Uh... Cadê os caras, mano... Tem... O nego passou pra lá, mano... O nego passou aqui, ó... Bora... Calma... Boa... Boa, mano... Boa, lecão... Pegou o moleque já aí... Cadê o outro, mano? Vai ficar se escondendo no meio, mano... Tá lá do outro lado... Do planeta Terra aí... Começou a chuva mesmo, mano... Mano... Pera aí que eu vou fechar a janela aqui, velho... Fechar a janela aqui... Senão vocês não vão aguentar a zoada, não... Cadê o cara, mano... Pera aí, rapaziada... Deixa eu fechar a janela aqui rapidão, mano... Uh... Uh... Beleza, lec... O bagulho é assim, tá ligado? A gente não... Não vai nem... Vai nem cortar... Batiu direto é fechar a janela e chão, mano... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá, mano... Já apareci aqui, ó... Bora... Aparece, lec... Parece pra eu dar um... Uma cipoada na besta do queixo... Bora... Eita... Bala comendo aqui... Meu Deus do céu... Lá vem o cabaleiro... Outro lá no final... Outro pulou ali... Eita... Meu irmão... Agora... Agora... Balançou... Agora... Agora a trocação foi franca, mano... Ixi... Mano... Tem um moleque lá do outro lado... Não, não, não... Costa... Não... Mano... Não faz isso não... Véi... Ô, mano... Vou... Deixa eu ver... Aí esse cara vai demorar morrendo... Mano... Eu vou cortar daqui a pouco que eu volto... Beleza, rapaziada? Vamos lá, mano... Vamos lá... Vamos lá... Vou continuar... Os caras tão pedindo ali pra eu puxar... A AK-47... A WM... Mano... Vou continuar com essas armas aqui... Vou continuar com elas e... Mano... E é... Bora lá... Bora avançar aqui, ó... Agora eu vou avançar... Eita... Olha... Já tomou um aqui... Aí, meu Deus... Eu vou sair daqui... Sai, sai... Ai... Ai, mano... Sai, sai, sai... Eu... Eu... Coisei os caras do time, mano... Agora eu vou ficar escondido... Olha o HP que eu tô, mano... Mano... Mentira, velho... Olha o HP... Mano... Mano... Não faz isso não, mano... Ô, louco... Travou aqui... Vai pra frente... Boneco doente... Aí... Ainda... Mano... Ainda bem que o time segurou... Aí, velho... Porque o meu HP tava... Tava meio ruimzinho... Eu vou... Eu vou mudar, mano... Eu não vou mais pra ali, não... Eu vou tentar pescar daqui, ó... Se o cara não me pescar, é a WM... Ah, mano... Rapaz... Toma na besta do queixo, lecote... Calma, calma, calma... Mano... Olha... Passou um ali já que eu vi... Vai, bota tua carinha de sniper... Bota, mano... Vai... Bota... Bota a cara que tu... Cabecinha minha bala... Na hora... MVPzinho de novo... Maluco... Tá muito rápido essa aqui, velho... Bora, time de lá... Faça alguma reação aí... Pelo amor de Deus, mano... Fazer a granadinha aqui... Rápida já... Vai... Opa... Opa... Bora lá... Bora lá... Olha... Olha... Eita... Ô louco, Slender... Slender não... Enderman... Sai, mano... Tá lagado aqui o bagulho... Moleque, pareceu o Slender ali... Slender não, mano... É... Como é o nome, mano... Aquele bonecão do Minecraft, mano... O bonecão das pernas... Um no preto... Que sai do lado pro outro... É... Caramba, mano... O Enderman, mano... O Enderman... Enderman... Sei lá, velho... Bora, mano... Cadê os caras, mano... Os caras ficam... Enfeitando... Ficam sem querer sair da base... Vai pra lá, mano... Bora, sai logo, velho... Ó, isso aí... É... Não sai da base... Leva chumbo, meu filho... Não sai da base... Leva chumbo... Porque o time tá... Tá top... Tá louco... Tá... Tá zoando meu time... Vamos lá, rapaz... Vamos lá, vamos lá, mano... Eu vou tomar daqui, mano... Mentira... Olha meu HP, mano... Tem... Não, tem que ser o moleque de 9A, mano... Vai se lascar o meu HP, mano... Molequezinho chato de 9A, velho... Calma... Tá base... Esse moleque aí tá base... Aí, aí, ó... Mano, eu ia matar, velho... Eu ia matar, Leque... Ô... Se sai, mano... Agora o Ace é meu, sai... Ninguém vai pegar o Ace, não... Esses caras tão chamando ali... Estrói... Mano, só não vou responder... Porque eu tô gravando, Leque... Calma... Calma... O time dele está chegando, ó... O time dele... É... O time dele chega, gente... Mas parece que os caras não sabem jogar, mano... É a mesma coisa... Ah... Pegamos um ali já... Vamos puxar aqui... Vamos puxar aqui sem pena... Pegamos outro ali... Ô, gente... Ah, meu Deus... E o outro se escondeu... Foi camuflou... O outro foi-se embora... Caraca... Olha quantos caras contra um, mano... Olha o time da gente, mano... É friquinho, mano... É friquinho... Ó, o Leque matou o que tá por ali... Baixagem por aqui, portão... Os caras... Desmocar aqui... Olha... Deu um hit de marquinha mesmo... Mas não é o cara mesmo... Não é ele, não... Cadê... O cara... Ah, meu Deus... Tá... Vamos... Tô brincando de esconde-esconde... Ela é cambora, Leque... Dá logo essa cara... Ela vai morrer... Olha o tanto quanto é tu, velho... Olha o tanto... Você não é o... Não é super-homem, não, filho... Aí, ó... Eu falei... Eu falei, mano... Eu falei... Fazer o quê, né... Eu vou rushar, mano... Eu vou tentar pegar aqui... E vou fazer o mesmo esquema... Eu vou rushar ali por baixo... É, não deu, não... Agora não deu, não... Vamos tentar pegar por aqui, ó... Eita... Eita... Que eu tô pinando de lado... Mentira... Olha isso, mano... Não, sério... Olha isso, velho... É impossível... Impossível... O cara tá com o colete do capeta, mano... Eu dei tanto tiro nesse leque, velho... Caraca, mano... Não, velho... Na moral... Corta aí, mano... Próximo round eu volto... Bora lá, bora lá, bora lá, mano... Bora lá... Bora lá, bora lá... Ó, o cara tá pedindo ali... Eu estroito, mano... Faz mais vídeo de fragmove... E uma coisa que a galera me pede, tá ligado... Mano, eu só não faço que eu tô sem tempo... Fragmove, mano... É um negócio que tem que ser bem produzido... Você tem que... Você... Você gasta muito tempo pra fazer, tá ligado... Então eu não tenho mais esse tempo todo, mano... Sai, mano... Eu ia matar, velho... Mentira, mano... Sai, 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 sai... Isso aqui é meu... Isso aqui é meu... Bora... Cadê o leque, mano? Mano... O cara tava aqui... Agorinha, mano... Só isso... Ô, louco... Ô, louco... Que é reunião, é, mano... Caraca... Deixa eu ver... Até que eu tirei do moleque... Mano... Tem uma manifestação ali, velho... Na moral... A manifestação... Tudo em... Caraca... O moleque vai levar tudo em... Mata, cego... Boa, mano... Boa... Boa, já, pinçafadinho... Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, mano... Bora lá... Pelo menos eles... Eles pontuaram agora... Eu vou ruxar mesmo canto aqui, mano... Que eu... Não, eu não... Eu sou teimoso... Eita, meu... Vocês viram? Meu flash tá meio... Meio lagado, mano... Quero me maquijar, mano... Tem outra aqui... Sai, mano... Morre, morre, leque... Outra... Ai, não tem outro, tá ligado? Não tem outro por causa... Passar... Eu ia passar a faca... Mano... Então é isso aí, velho... Deixa teu like... Teu favorito... Se você gostou... Compartilha esse vídeo pra um colega teu, mano... Envia lá pra ele... Olha esse tubo jogando aqui, mano... 20 barra 4... Foi bom o KDzinho... E é isso aí, rapaziada... Me segue nas redes sociais... Meu... É... Facebook tá aí na descrição... Curta minha página lá no Facebook... Meu Twitter também... E... Cara... É nóis... Beleza? Me segue lá nas redes sociais, mano... É muito importante isso... Me segue... Falou... Fui... Valeu... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto